Senhor, eu venho agora te agradecer, por tudo que o Senhor me fez saber, são coisas que eu nunca merecia, Senhor, aceite essa humilde canção, que sai do fundo do meu coração, e ofereço inteiramente para ti, Senhor, Senhor, com lágrimas saindo de meus olhos, eu passo a pensar no que eu era, e volto a pensar no que tu fez por mim, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, Senhor, eu venho agora te agradecer, por tudo que o Senhor me fez saber, são coisas coisas que eu nunca merecia, Senhor, aceite essa humilde canção, que sai do fundo do meu coração, e ofereço inteiramente para ti, Senhor, Senhor, com lágrimas saindo, Deus, Senhor, com lágrimas saindo de meus olhos, eu passo a pensar no que eu era, e volto a pensar no que tu fez por mim, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou, Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu achava uma saída, o caminho certo me mostrou,